Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um conteúdo insano aí de como você tá fazendo um pente corrido na sua barbearia com a finalização. Pode chegar um pouco mais perto aqui, Salles. O cabelo do meu cliente, ele é um pouco falhado aqui nessa parte de cima, ou seja, ele tem muito volume na lateral e na parte de cima ele não tem tanto volume. Pode filmar um pouco aqui na parte de cima, por favor, Salles. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou trabalhando, fazendo o pente corrido nessa lateral, mas eu preciso cortar esse cabelo em cima pra dar a impressão que ele tem um pouco mais de volume. Então o que eu vou fazer no cabelo aqui do meu cliente? Eu vou tirar um pouco desse volume dele da lateral, certo? E abaixar um pouco dessa lateral aqui também pra dar a impressão que em cima tem mais volume do cabelo. Faz 360 aqui, por favor, Salles. Certo? E vou preservar esse topete no cabelo dele e vou deixar essa lateral bem baixinha, só que no meu pente corrido, fechou? Então vai acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, certo, rapaziada? Deixar o seu like pra você tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. E hoje eu tô com o meu cliente aqui que ele é cabeleireiro. Quantos anos de profissão você tem? 25 anos. Ele tem 25 anos de profissão e ele é cabeleireiro e também ele corta cabelo aí de cliente que é barbeiro também, né? Ele auxilia aí as duas profissões, fechou? Então tamo junto, vai acompanhando aí, certo, rapaziada? Cortar o cabelo de um cara aqui que tem muito ano de profissão, tem praticamente a minha idade, o triplo da minha idade. Verdade, verdade. De profissão. Então é uma honra, meu parceiro, cortar seu cabelo aqui, tá? É uma honra toda minha. Tamo junto. Vai acompanhando aí, rapaziada, que vamos destravar a arte do corte, fechou? Inscreva-se no canal e ativa as notificações, hein? E pessoal, vou passando aqui por todo o cabelo do meu cliente, ó. Um pouco de grume, beleza? E agora o que eu vou estar fazendo? Vou pentear o cabelo dele todo pra frente. Pode chegar um pouco mais perto aqui, Salles, por favor. Agora eu vou trabalhar um dedo acima da restrição alta do meu cliente e vou direcionar esse cabelo pra frente. E vou pentear pra baixo aqui o que é pra baixo, ó. E pra cima o que é pra cima. Que essa lateral, vamos estar fazendo a conexão pra frente pra esse cabelo não ficar com bastante volume aqui nessa lateral, beleza? Então vamos lá. Vou trabalhar em 45 pra frente, aonde eu vou jogar esse cabelo pra baixo. E vou definir três dedos de aresta, tirando só as pontas desse cabelo aqui na parte de baixo, ó. Dividir aqui em 45 esse cabelo, você pode ver que ele automaticamente já saiu o peso da aresta. E tô cortando em 90 graus. Quando eu corto em 90 graus, pessoal, é pra eu poder ter guia, ó. Eu corto, fiz a minha mecha em 45 mais uma vez, joguei ela pra baixo. E agora eu vou estar eliminando aqui em 90 graus, ó. Pra eu poder ter guia, certo? Ah, Milena, eu posso cortar esse cabelo todo em 90 graus? Poder você até pode, mas você vai ficar com um peso na aresta aqui, uma marcação que você vai ter que usar tesoura de desbaixo. E é melhor a gente já fazer esse efeito no próprio corte de cabelo. Então eu vou penteando pra baixo, sempre em 45, pegando mechas mais ou menos de um dedo, ó. E vou penteando esse cabelo pra baixo. Ah, Milena, mas por que você tá começando a cortar esse cabelo na lateral e não em cima? Porque o cabelo dele em cima, pessoal, a ideia é a gente preservar bastante tamanho. Então não tem necessidade de eu cortar esse cabelo em cima. O que eu vou fazer é tirar umas pontinhas ou outra ali. Mas você não vai usar tanto ângulo ali de tesoura. Agora essa lateral eu já tenho que utilizar porque eu preciso dessa conexão do cabelo dele. Do outro lado eu vou tá fazendo da mesma forma, mas eu não vou tá mostrando pra vocês porque vai ser a mesma coisa. Pessoal, vou trabalhar aqui agora um dedo atrás da orelha, pode chegar mais perto. Fechou? Um dedo atrás da orelha. E vou pentear agora esse cabelo pra trás, ó. O cabelo dele tem um pouco de topinho aqui na parte de cima, mas não atrapalha em nada a gente tá cortando, tá? Agora eu vou direcionar esse cabelo pra trás, ó. E vou usando a guia das laterais aqui e vou tá abaixando aqui, fazendo essa conexão da parte de trás, ó. Vou pegar mais uma mecha e ainda vou tirando aqui as pontinhas. Vou do outro lado, mesma coisa, pego duas, duas e vou tirando essas pontas, ó. E vou dando continuidade. Vou pegar mais uma mecha, penteio pra baixo. E tiro apenas, ó, pessoal, as pontas desse cabelo. Agora eu jogo tudo pra frente, beleza? E o que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Agora chegou a hora mais importante, que é a parte de cima aqui, ó. Eu vou tirar agora as pontinhas, como eu falei pra você. Pode vir de frente, por favor? Eu vou levar esse cabelo o máximo que eu puder pra cima. O meu cliente gosta do cabelo dele alto. Então eu vou tirar apenas as pontas do cabelo dele, ó. Começando pelo meio, pra mim poder ter guia. Eu vou no tradicional, ó. No pente, no mecha-mecha, no tradicional. Tirando só essas pontinhas, ó. Só as pontinhas dele que tá maior. Agora eu vou nessas laterais e ainda eu vou dando aqui a continuidade, ó. Olha, tirando só essas pontas, ó. Olha, do outro lado. E vou jogando esse cabelo todo pra frente, beleza? Então já defini aqui o tamanho que eu quero. Vou jogar esse cabelo todo pra frente. E agora, a minha ideia é essa lateral, pessoal. O que que eu vou fazer? Vou pentear esse cabelo todo pra baixo, ó. Vou umidificar bem ele. Você tem que deixar ele bem úmido. E agora eu vou trabalhar no pente corrido. Ah, Mileno, mas como você vai trabalhar no pente corrido? Primeiro passo aqui é o que, pessoal? A gente saber onde a gente vai parar com o nosso pente. Aqui foi onde eu parei a minha aresta, certo? Que foi em 45 e eliminando esse cabelo em 90 graus. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou trabalhar com o meu pente corrido e vou parar nessa parte que eu trabalhei ali em 90 graus, ó. Em um movimento C-mult, ó. Só que eu vou trabalhar com o meu pente corrido. Não vou trabalhar com ele deitado. Porque quando você trabalha com o seu pente corrido deitado, você elimina muito o cabelo dessa parte de baixo e pode criar buraco. Eu vou trabalhar com o meu pente corrido inclinado, ó. Tirando somente as pontinhas que caem aqui. E eu vou pulindo toda essa lateral do cabelo e fazendo um fade mais baixo aqui nessa parte de baixo e mais alto na parte de cima. Que é como se fosse um degradê na tesoura, ó. E vou dando continuidade, ó. Por todo o cabelo, ó. Só as pontinhas mesmo, pessoal, ó. E vou dando andamento aqui, ó. Olha, só as pontinhas, ó. Penteio pra baixo e vou dando continuidade, ó. Penteio pra baixo e vou dando continuidade. Olha. Olha como vai ficando insano, mano, o cabelo aqui do meu cliente, ó. E vou penteando pra baixo, ó. Olha. E vou dando continuidade nessa parte de trás, ó. Só as pontinhas, ó. Olha. E você vai trabalhando no pente corrido até o outro lado, ó. Sempre com o seu pente corrido inclinado, pessoal. Você não pode se empolgar e abaixar ele, ó. Sempre inclinado, ó. O máximo que você puder, ó. Olha. E você vem dando tesouradas, ó. E abaixando bem esse cabelo, ó. Olha. E vem penteando ele pra baixo, ó. Ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três, ó. Uma, duas, três. E vou dando continuidade por todo o cabelo, ó. Penteando pra frente, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três, ó. E vou limpando toda essa lateral, ó. Mano, aqui não tem como você fazer buraco, mano. Mano, é quase meio que impossível. Porque você trabalha sempre com o seu pente inclinado, ó. Olha. E vem penteando pra baixo, ó. Então, esse aqui é o pente corrido de barbearia, tá, pessoal? Pro dia a dia. Aqui é um pente corrido que você vai ganhar bastante grana. Porque fazer, mano, corte na tesoura, pode ter certeza do que eu tô falando, mano. Fazer corte na tesoura, fazer pente corrido, é mais fácil do que você passar 20 minutos em cada lado do fade. Que, ou seja, 40 minutos cortando um lado do fade e cortando do outro lado do fade. Aqui, você demora, às vezes, mais tardar 20 minutos no corte todo já finalizado, mano. Então, é um corte rápido. Confesso pra vocês que depende muito também do local da barbearia que você está atuando hoje. Mas, dependendo do local da barbearia que você está trabalhando, você consegue fazer muita grana, mano. Trabalhando com pente corrido. Porque nem todo mundo gosta do fade. Aqui, o fade, ele entrou na moda, né, mano? E a maioria das pessoas, elas estão aí entrando na moda, que é o fade e tal. Gosto de uma lateral mais raspada, que demora mais de crescer. Mas, 50% das pessoas, assim, que tem o cabelo liso, assim, que tem um emprego, tipo, é um advogado ali. É uma pessoa que, tipo, curte o cabelo grande ali, que está no trabalho, mas que precisa... Não precisa chamar tanta atenção no corte. Ela curte o cabelo na tesoura, mano. Então, é importante você saber, quando entrar um cliente nessa sua barbearia, você não ser só aquele barbeiro que sabe fazer um fadezinho na máquina, mas, sim, sabe trabalhar com uma tesoura, que é o ponto mais importante. Fechou, rapaziada? E lembrando que no link da descrição do meu vídeo aí, pessoal, eu tenho o link do meu curso Barbeiro Atualizado, onde eu ensino vocês aí a ser um barbeiro diferenciado pro dia a dia e atualizado por apenas R$ 97, com acesso do curso vitalício. Ou seja, você vai pagar R$ 97 e você vai ter o curso aí até zoopo, pessoal, né? O acesso do curso é o resto da sua vida, mano. Quando você tiver vida aí, você vai ter acesso a esse curso, fechou? Que é Barbeiro Atualizado, fechou? Se tiver interesse, é só clicar no link da descrição aí e vem fazer parte desse time, né, mano, de Barbeiro Atualizado, fechou? Olha como vai ficando essa lateral, pessoal. Vem abaixando o máximo que eu posso, tirando só essas pontinhas, ó. E vou dando continuidade, ó. Essa parte de baixo eu vou abaixando um pouquinho mais. Pode vir pra cá, por favor. Essa parte de baixo aqui, ó, eu venho abaixando ela um pouquinho a mais, ó. E preservando mais volume, ó. Então eu deito um pouco, inclino um pouco no meu pente mais pra baixo e vou tirando só umas pontinhas, ó. Olha como vai ficando. Ah, Milena, eu posso fazer isso aqui no pente 4? Pode ser até pode, mas não vai ficar com esse mesmo direcionamento, pessoal. Porque quando o cliente, ele quer um coste na tesoura, no pente corrido, é no pente corrido, mano. A máquina, às vezes, mano, nem sempre vai ser ali propícia pra você tá usando, mano. Então você, Barbeiro, que tá assistindo esse vídeo, você tem que aprender a usar também a tesoura, mano. Esquecer um pouco da máquina, tá ligado? Esquecer só aquele trabalho automatizado. Aqui, ó, vem aqui no pente corrido. É um trabalho rápido. Não é qualquer profissional que faz. Então se você fidelizar um cliente que o cabelo dele é na tesoura, você vai ganhar muito dinheiro porque é um corte rápido, certo? Vai ganhar muito dinheiro porque é um corte rápido e você vai fidelizar ele porque não é qualquer profissional que domina um corte na tesoura, beleza? O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou secar o outro lado e vou vir aqui agora secando esse cabelo na parte de baixo, tirando só essas pontinhas aqui mais altas, beleza? Amaziada, já cortei aqui o outro lado do cabelo do meu cliente. Agora eu vou secar esse cabelo dele todo pra frente, beleza? Vamos lá, vou secar no ar quente aqui, tá? Velocidade máxima. Essa parte de cima, pessoal, eu vou tentar não escovar. Eu vou tentar bagunçar mais o cabelo do meu... Pessoal, então eu vou tentar bagunçar mais o cabelo do meu cliente, ó. Por quê, rapaziada? Se eu for escovar aqui, eu vou deixar esse cabelo muito reto nessa parte aqui do meio, que é a parte que tem menos volume. Agora essa parte da frente a gente vai escovar, dando volume nela. Tá bom? Tá bom. Olha como vai ficando aqui atrás pessoal, tá vendo? Então eu vou jogando meu cabelo pra trás agora Pessoal, tá vendo que essa parte do meio ficou mais alto? O que eu vou fazer? Vou fazer uma texturização no cabelo do meu cliente aqui agora Que é com a tesoura de desbaste Onde eu vou vir cada mecha, pode chegar um pouco mais perto E vou estar trabalhando entre uma a duas texturizadas Só pra tirar esse tamanhão aqui do meio Pra não ficar muito alto Você pode vir com a ponta da tesoura também de desbaste E vou dando continuidade, beleza? Olha como já deu uma mudada Agora eu vou nessa lateral aqui que eu trabalhei no pente corrido, pessoal Pessoal, e vou dando continuidade aqui, ó Agora com a tesoura de desbaste O pessoal ia perguntar Mileno, mas você não usa tesoura de desbaste no pente corrido? Sim, pessoal, aqui, ó Nessa hora eu vou utilizando, tirando cada degrauzinho que tiver aqui, ó Eu vou trabalhando, ó Com a tesoura de desbaste, tá bom? Eu vou trabalhar entre uma a duas A tesoura de desbaste que eu tô utilizando aqui É uma tesoura da marca Xucre, tá pessoal? Curto muito tá utilizando É uma marca de aço japonês Que vocês encontram aí em qualquer site, tá? Só colocar tesoura de desbaste Xucre As minhas tesouras de corte também são Xucre, tá? Ó, e vou tirando todo esse peso aqui Pode vir um pouco mais reto aqui, ó E vou tirando todo esse peso Todo esse degrauzinho que tiver É degrau é o que, pessoal? Esses dentes aqui, ó Talvez vocês não consigam ver com a mesma proporção que eu tô vendo aqui Mas, ó, tem vários dentezinhos que eu vou eliminando, ó Nessa parte de trás também Eu vou tirando um outro dente que vai ficando, ó Tirando todo o peso aqui desse cabelo, ó Olha Olha como vai ficando Fechou, pessoal? Essa parte de trás também E vou eliminando, fechou? Fica reto aqui, por favor Próxima dica que eu vou estar dando pra você Pode abaixar um pouquinho a cabeça É o que? Essa parte de trás Muitos profissionais acabam se iludindo Fazendo essa parte de trás muito quadrada Ou a pessoa sobe muito Ou a pessoa não limpa quase nada E acaba ficando estranho Então eu vou te dar uma dica que vai eliminar Essa parte de trás E o teu cliente, ele vai se amarrar nesse tipo de corte, fechou? É o que, pessoal? Eu vou passar o pente número 2 Limpando aqui agora O pente número 2 limpando Em movimento semolte, ó Limpo toda essa lateral aqui na parte de trás Com o pente número 2 E o 2 alto, pessoal, ó Então eu trabalhei com o meu 2 baixo E o meu 2 alto, ó E agora o 2 baixo mais uma vez, ó E agora o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar utilizando agora a minha 0 alto, ó Eu vou estar fazendo um taper Nessa parte de trás Onde o meu corte no pente corrido Um corte social Que isso aqui é um corte mais social Ele vai ficar um corte social Mais moderno, né, rapaziada? Que hoje o que tá pegando é isso aí Rapaziada, tipo, segue muito aquele estilo Muito antigão De tá fazendo o pezinho Um acabamento de qualquer jeito E às vezes você não vai idealizar o cliente tanto Então quando você traz um corte mais diferenciado Pra ter o cliente ali Um pezinho que vai passar 3 dias Vai crescer e não vai ficar feio Porque não tem marcação nenhuma Ele vai gostar muito, mano Porque você tá trazendo ali Um ar de modernidade nele Aonde você pode cobrar mais caro Porque você não tá fazendo Igual o João da esquina ali Igual o Robertinho Que tem um salãozinho na esquina Você tá trazendo o diferencial E o diferencial, pessoal Não é muita coisa É detalhes, tá, pessoal? Um detalhe desse aqui Eu faço já o quê? O meu cliente Eu já fidelizo o meu cliente Você pode tá fazendo Esse tape aqui do seu jeito, tá, pessoal? Só um fadezinho pra apagar, ó Você tem que deixar ele bem apagado mesmo Não vai deixar marcado, tá, pessoal? Então eu utilizei o pente 1,5 E agora um alto e baixo, beleza? E vou apagando Essa linha aqui de trás, ó Tem que deixar bem disfarçadinho Fechou? Rapaziada Já cortei o outro lado do cabelo do meu cliente, beleza? O que eu vou tá fazendo aqui agora? Eu vou agora tá utilizando minha zero alta E vou fazer um tapezinho nele aqui, ó Fechou? Zero alta e intermediária E agora zero baixo, ó Já fiz um tape aqui, mano Bem rápido de fazer E o pente 1,5 alto, ó Só pra você tirar um detalhe aqui ou outro O que a gente vai tá fazendo aqui agora? Vou tá fazendo esse acabamento aqui da parte de trás Pode vir pra cá um pouco, por favor Ó, vou tá só limpando aqui Tirando só as pontinhas Pra não ficar tão chamativo Esse acabamento dele Quando começar a crescer Não ficar estranho, ó Vou tirando aqui em cima da orelha dele também E vou dando essa continuidade aqui, beleza, pessoal? Ó, ó Nessa parte de trás também, ó De cima da orelha dele Vou utilizando apenas a pontinha da minha máquina Só a pontinha mesmo, ó, pessoal E agora Vou tá fazendo essa curvinha do acabamento dele, ó Vou tá limpando aqui, ó Jogando mais esse efeito pra fora Olha como vai ficando sensacional, pessoal E vou tá fazendo essa curvinha aqui, ó Mano, é um corte social, né, mano? Digamos, um corte mais social No pente corrido É mais atualizado, tá ligado, mano? Não é aquele skirt Ah, pezinho quadradinho, tal Tiro mínimo, não Aqui você vai, tipo, fazer um corte social Pro cliente ver diferença, mano Ver que você não é qualquer tipo de barbeiro, ó Agora você vem com a tesoura de desbate Só tirando essa marcação aqui, ó Qualquer pezinho que tiver Você vem trabalhando nele, ó Direcionando pra baixo Olha como vai ficando Já vai ficando diferenciado Deixa eu aumentar um pouco a cadeira aqui E nessa parte de trás Eu também vou tirando esses pesos, ó Olha, uma, duas, ó Uma, duas Uma, duas Ó E agora Ainda Eu vou dando início aqui, ó Vou limpar esses acabamentos Pra ficar retinho, ó E a pontinha da máquina Limpar um detalhe é outro E agora minha zero baixa, ó Ah, Mileno Ficou uma marquinha aqui Vem, ó Tá aqui com o pente um e meio baixo, ó Se não sair Aí vamos utilizar a ponta do nosso pente um, ó Que não saiu Vou utilizar a pontinha do meu pente um Trabalhar com ela alta e intermediária, ó E agora Aonde eu vou trabalhar Com a tesoura de desbaixo, ó Uma, duas Uma, duas, ó Por todo o cabelo, ó Olha como vai ficando Fechou, pessoal? E vai dando muita diferença aqui já, ó Olha Olha a diferença que vai ficando Agora eu vou limpar aqui agora Com a minha tesoura Vou limpar aqui com a minha navalha, tá? Desacabamento Rapaziada Agora eu vou limpar aqui o acabamento do meu cliente Tô umidificando com água mesmo aqui A lateral do acabamento dele E vou tá vindo aqui, ó Com uma gilete normal, mano Só limpando, ó Esse acabamento aqui, ó Da frente Certo? Só com a pontinha da lâmina Vou abaixando um pouco a orelha dele E limpando também Essa parte aqui de fora, ó Olha como já vai ficando Insano, mano Certo? Vou do outro lado Mesma coisa Fechou? Vou mostrar pra vocês aqui agora A finalização Na parte de cima O que que eu vou fazer? Eu não Eu só vou secar essas laterais aqui Que eu trabalhei com acabamento Já fiz o acabamento do outro lado, tá? Vou passando a mão aqui, ó Um lado secador no máximo Só pra secar um pouquinho mesmo E vou jogando, pessoal Um pouquinho de pomada em pó agora, ó No cabelo do meu cliente, ó Jogando um pouquinho de pomada em pó Vou jogando um pouquinho de pomada em pó Pra quê? Pra quê, pessoal? A pomada em pó Tá vendo? Ela dá volume no cabelo, ó Certo? Então, com o volume que a pomada em pó dá Eu vou preenchendo, ó Algumas partes e outras Do cabelo do meu cliente, ó Olha E ele curte, pessoal Jogar um topiquezinho Na parte de trás, tá? Recomendável? É Se o seu cliente Tem tempo Tem paciência Ele pode estar jogando Você pode estar vendendo aí Um topique pra ele Ah, mas meu cliente não tem tempo É só não fazer Só o corte aqui Já ficou da hora, pessoal, ó A gente vai jogando Um pouco de topique no cabelo dele, ó Olha a diferença que já vai dando Tem que tomar cuidado, ó Eu tô jogando aqui Mas depois eu vou passar a mão Pra tirar esse efeito pretão, ó Mas olha como já vai ficando Nessas laterais Pode pegar um pouco de lado agora Ó E nessa parte de trás aqui também, ó Olha como vai ficando Aqui eu preenchi todas as falhas Naturais aqui do cabelo do meu cliente E agora eu vou vir aqui Finalizando aqui essa lateralzinha, ó O que que eu posso fazer? Posso passar um pentezinho, ó De finalização, ó Ah, Mirena, é recomendado o pente? Se você quiser sim Se não O corte já está pronto, rapaziada Fechou? Olha como vai ficando E com a ponta do pente, ó Você consegue jogar mais cabelo, ó Pra trás, pra frente, ó Olha a diferença do meu cliente aí, rapaziada E aí, curti o corte? Top demais Deixei o homem aqui, ó Uns 10 anos aqui Mais jovem, rapaziada E eu quero falar só uma coisa pra vocês Vocês podem ver Que a lateral do cabelo dele No começo do vídeo tava bem cheia E pra... Mano, essa é a dica Que vai matar a charada aí Do seu dia a dia Se o seu cliente Que ele tem umas falhas, né E ele é calvo na parte de trás Uma dica que eu dou até pra vocês mesmo aí Mano, tenta eliminar o máximo que você puder Das arestas E dar evidência mais Na parte de cima Deixando volume Certo, rapaziada? Por quê? O cabelo dele não vai chamar atenção Mais aqui no centro Que é o meio Onde tá calvo E vai chamar mais as laterais Porque você fez um belo trabalho Aonde eu vim Com o tepezinho, pessoal Certo? E vim aqui Com o tepezinho também Chamei atenção Nos acabamentos E na parte de cima Vocês podem ver Que vocês nem percebem, mano Que o meu cliente Ele é calvo, ó Parece que o cabelo dele É isso aí mesmo Fechou? Então vamos ficando por aqui Espero ter ajudado Cada um de vocês A ideia aqui do conteúdo É fazer vocês destravar Fazer vocês crescer profissionalmente Fechou? Então tamo junto Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra ficar por diante de todo o conteúdo Que eu solto aqui no canal Fechou? E lembrando que no link da descrição Desse vídeo Eu tenho o meu curso online Que é apenas R$97 Com conteúdo assim Pro dia a dia Fechou? Corre no link Que tá aqui na descrição E garanta a sua vaga Tamo junto E é nóis Tchau